É pessoal, e no fim das contas nós estávamos certos sobre as eleições de Recife Felizmente ou infelizmente nós dissemos aqui no canal que essas eleições iriam invariavelmente acabar resultando em baixaria familiar e foi isso que aconteceu Candidato falando de religião, falando que a outra candidata não é da religião Duvidando de religião da outra, do outro Colocaram áudio de avó falando de agressão Olha, um baixo nível que nós pessoas civilizadas obviamente adoramos Claro, ruim para os eleitores de Recife que tiveram que ver esse espetáculo divertido porém grotesco Não tanto quanto no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro de fato foi muito mais divertido Mas no Recife também foi E ontem à noite nós tivemos o debate na TV Globo das eleições em Recife Onde Marília Raiz do PT pôde mais uma vez encarar de um modo muito amistoso, civilizado O seu primo João Campos, que também foi um Lorde, um Gentleman E foi, porque nós esperávamos de fato um banho de sangue Nós estávamos esperando, pelo menos eu criei uma expectativa, que eles fossem falar Ah, porque você naquela festa da Prima Tal, naquele Natal de 2004, você fez isso, você fez aquilo Acabou não acontecendo isso Mas foi, claro, um debate muito agressivo por parte dos dois candidatos Mantiveram um nível aceitável para os padrões das eleições de Recife Porque essas eleições foram para a Baixaria Familiar Mas não foi lá um debate tão agressivo assim Eu gostaria de comentar o debate, mas antes pedir o seu like Sempre muito importante, nós iremos com certeza atingir 45 mil inscritos até o final do mês de novembro Então deixem o seu like E antes de falar sobre o debate em Recife, eu queria comentar uma coisa que é muito importante Porque no começo da semana, teve o debate em Porto Alegre O debate da Bandeirantes O debate da Bandeirantes, salvo me engano E eu comentei sobre as roupas de Manuela Dávila Eu falei que a roupa de Manuela Dávila era muito feia E algumas pessoas vieram e me criticaram A questão é que, pessoal, vocês têm que entender que a roupa também é um elemento político A forma como o político se apresenta é sim um elemento político E conta muito porque faz parte do figurino, do imagético Da comunicação e da narrativa que aquele candidato quer passar Comparem a roupa de Manuela Dávila no debate da Bandeirantes Com a roupa de Marília Reis ontem no debate da Globo Marília Reis estava vestida com terno Parecia que ela ia sair do debate e ir direto para a prefeitura Porque é importante você se apresentar, candidatos que estão debatendo Se apresentar para a população como se já fossem prefeitos Isso é importante porque a pessoa tem que olhar para o candidato, o eleitor E ver, olha, esse é de fato um prefeito Ele tem que olhar e ver o prefeito, ver a prefeita É muito parecido com uma entrevista de emprego Quando você vai para uma entrevista de emprego Você tem que estar vestido com uma roupa De modo que os entrevistadores possam olhar para você E enxergarem um funcionário já da empresa, da organização Então isso é, claro, também um elemento político Por isso que nós comentamos as roupas dos candidatos Porque tudo isso comunica com a população E faz parte da comunicação política Mas como eu falei, eu estava esperando um debate bem mais agressivo Não foi claro que nós tivemos, obviamente, tons um pouco mais acima Marília Reis falou que quando o João estava no colégio Ela já fazia parte da vida pública Ataques ao PT, ataques ao PSB De fato, um debate interessante Não teve lá muita troca de ideias Porque é sempre um debate agressivo Um debate que vai mais para o pessoal do que para as trocas de ideias No meu ponto de vista, a Marília Reis é melhor no debate do que o João Campos Porque ela sabe lidar bem com os ataques Parece que ela está em cima de um pedestal E os ataques do João Campos não a atingem Porque ela sabe responder com muita altivez Nós brincamos aqui no canal Ela é a Ronda Rousey da política Porque, de fato, ela é boa de briga O Lula estava certo Então, nessa trocação de argumentações Ela leva muita vantagem perante o Primo O Primo também é bom de briga Mas faltam alguns anos aí Para enfrentar Marília Reis Para enfrentar a prima É como se João Campos fosse criado no carpete dentro de casa E Marília Reis fosse criada na rua No chão de terra E isso dá a ela uma, entre aspas, casca Ela é mais cascuda do que o João Campos Mas isso não é garantia de nada Porque nós vimos as últimas notícias sobre Marília Reis Sobre funcionários fantasmas João Campos já recuperou novamente esse assunto durante o debate A questão dos funcionários fantasmas havia sido arquivada Foi, no caso, arquivada pelo Ministério Público Pesa contra Marília Reis Um pedido do Ministério Público para que ela devolva 160 mil reais aproximadamente por improbidade administrativa Então ela tem essas acusações que dificultam muito a situação para ela no segundo turno Tanto que eles estão empatados Marília largou na frente Mas João Campos, nas últimas pesquisas, virou Mas depois outros institutos mostravam que Marília estava na frente Mas, independentemente de quem estava na frente no Instituto Marília ou João Campos Na margem de erro, ambos estavam sempre empatados Então a eleição de Recife, ela é imprevisível Nós vamos ter que esperar no próximo domingo Para ver o que irá acontecer E vamos acompanhar tudo aqui no canal, obviamente, durante a live Com o resultado do debate, na minha opinião, Marília Reis venceu Porque ela é muito mais firme do que João Campos Mas essa situação envolvendo os processos, as denúncias Tudo isso vai acabar, obviamente, influenciando nos resultados da eleição Seja por uma derrota de Marília Reis ou por uma vitória dela mais apertada Mas vamos continuar observando Nós temos ainda mais um dia para nos divertirmos Com toda a situação em Recife E é muito provável que as coisas possam ficar ainda mais intensas Nessas últimas horas Se você gostou do vídeo, clique no gostei Se inscreva no canal Toda vez que você curte o vídeo, um panda na China acaba sorrindo Imagine um panda sorrindo quando você clica no botão de gostei É isso que acontece E também me siga no Twitter Arroba Profileo Oficial